E aí galerinha, também mande aí ó, vamos pescar no Rio de Aguari, eu com o Joninha, beleza? Ó o Rio aí ó, acompanha aí ó, vamos ver o que vai sair aí, beleza? Aê galera, estamos no primeiro aí ó, primeiro do dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Tchau, pai. Vamos lá. 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 Olha. Vamos lá. 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 Aê galerinha do canal. Mais um pra coleção, galera. É. É. Olha. Aê galerinha. Aê galerinha. Mais um. Mais um. A mãe do caralho. É. É. Olha. Joninha. É. 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 sai lá pra sabadão, vai fazer outra pescaria boa aí, beleza? tchau, obrigado boa noite, fique com Deus tamo junto